e regionalização da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital do leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber e a discutir e propor e votar proposições da comissão e a debater a efetividade do programa habitacional aplicado pelo governo federal e por demais órgãos vinculados aos munícipes de Ituiutaba, nos bairros Nova Ituiutaba 2 e Nova Ituiutaba 4, além de outros bairros nos quais não foi entregue efetivamente a posse dos imóveis, que estão em estado de abandono e depreciação há mais de cinco anos, segundo relatos de moradores dessa localidade, que aguardam pela solução do caso. A presidência registra a presença do deputado Charles Santos, do deputado Elismar Prado. Temos também, de forma remota, como convidados, o senhor Bruno Gomes de Oliveira, superintendente executivo de Habitação da Caixa, representando Vera Lúcia da Silva Queiroz, superintendente regional do Triângulo Mineiro da Caixa Econômica Federal. A senhora Iara da Silva Razuki, advogada da Caixa, representando Vera Lúcia da Silva Queiroz, superintendente regional do Triângulo Mineiro da Caixa Econômica Federal. A senhora Glaucia Mara Vieira Ladeira, gerente de filial da Caixa, representando a senhora Vera Lúcia da Silva Queiroz, superintendente regional do Triângulo Mineiro da Caixa Econômica Federal. O senhor Edmar José Alves Machado, vereador da Câmara Municipal de Ituiutaba. A senhora Cristina Martins de Oliveira, líder do Movimento Nova Ituiutaba 2 e 4. Registramos também a presença do deputado Fernando Pacheco. Esta presença registra a presença do presidente da Câmara Municipal de Minas Nova, o vereador Silvano, também do vereador José Pedro, de Minas Nova, e do vereador Pedro Luiz Pereira e também do senhor José Carlos Xavier, que é assessor do vereador Pedro. Quero dar as boas-vindas a vossas excelências que estão aqui, também participando desta audiência pública, nesta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência... Passo a palavra para o deputado Charles Santos, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Muito obrigado, presidente, deputada Rosângela Reis. Bom dia a todas e a todos que estão aqui presentes, aqueles que já nos acompanham também remotamente. Eu quero muito agradecer a vossa excelência, aos demais membros desta comissão, especialmente aqueles que aqui estão, o nobre colega deputado Elismar Prado, o deputado Fernando Pacheco também, a vossa excelência, a senhora presidente, por acatarem este pedido, este requerimento para debatermos aqui, discutirmos aqui, por meio desta audiência pública, nesta data, esta situação tão preocupante, tão grave, pelo nosso ponto de vista e pelo que estão fazendo com a população de Ituiutaba. Eu gostaria de dizer para a vossa excelência, deputada Rosângela, que o primeiro contato que eu tive com essa situação foi através de um vídeo que me chegou, que me deixou perplexo, de um protesto sendo realizado na entrada deste conjunto habitacional em Ituiutaba, e as pessoas ali reivindicando o direito de posse. E eu fui me aprofundar, como eu tenho alguns eleitores lá na cidade, fui me aprofundar, também conversando com alguns vereadores, tomamos conhecimento, então, dessa triste realidade. E gostaria já de antemão, até me antecipar aqui dentro desta importante comissão aqui da Assembleia, deputada, que eu tenho certeza que em outros municípios de Minas Gerais nós temos a mesma situação, a mesmíssima situação. Eu que tenho rodado o estado de Minas, sempre pelas estradas, a gente sempre vê por aí, conjuntos habitacionais, cheios de matos, já depredados, sem janelas, sem portas. Isso é preocupante. Eu tenho conversado com lideranças locais e nos cobraram para que a Assembleia abrisse esse espaço aqui, desse esta oportunidade de voz, tanto aos moradores, aos representantes, ao representante da Caixa, e a Assembleia se colocando à disposição aqui no sentido de resolver essa questão o quanto antes. nós temos pessoas aí que têm o direito ao imóvel, deputado Elismar Prado, têm o direito ao imóvel, não entraram no imóvel, estão pagando um aluguel a duras penas. Nós temos informações, inclusive, de pessoas, senhoras e senhores, que estão sendo despejadas, despejadas do imóvel que estão, quer dizer, sem a condição de pagar aquele aluguel, tendo direito a um imóvel. E é uma situação que já se arrasta, pasmem, há seis anos, há seis anos. Isso daria uma novela, isso daria um livro. Se nós relatarmos a história de cada uma dessas pessoas, aí daria um livro. Então, eu tenho certeza que esta audiência será frutífera, porque daqui nós poderemos partir com requerimentos e o mais breve possível trazer solução para essas pessoas. Portanto, quero agradecer mais uma vez a esta comissão, a vossa excelência, deputada Rosângela Reis, que preside esta comissão. Quero agradecer a todos que estão já conectados, e daqui para frente daremos voz para ouvir, entender e chegar a uma solução. Agradeço muitíssimo a vossa excelência. Eu quero aqui parabenizar o deputado Charles Santos pela iniciativa de propor esta audiência pública. Foi aprovado o requerimento de vossa excelência, um deputado atuante, participativo. E, deputado, digo ao senhor que vários casos têm mesmo com essa situação similar no estado de Minas Gerais. E a moradia é um direito básico dos cidadãos. Eu estou vendo aí que são 800 famílias que deixam de morar nas suas casas. E nós temos aí um problema ainda maior, que é o desemprego das pessoas, a questão social das pessoas. A moradia, ela traz a dignidade às pessoas. E nós não podemos realmente deixar investimentos públicos que foram feitos ao longo do tempo e parados. Eu falo sempre que é um cemitério de obras, paradas. E deixando aí de fazer com que possa acolher novas famílias e dar dignidade a essas famílias. Então, eu quero parabenizar, conte com esta comissão, para que nós possamos aí abraçar essa luta e podermos ir onde for para que possamos retomar essas obras lá nesse grande condomínio em Ituiutaba. Parabéns, Vossa Excelência, pela atitude de iniciar essa discussão. E agradeço por ser nesta comissão de assuntos municipais, que é a comissão pertinente a esse assunto. Quero passar a palavra ao deputado Elismar Prado, que também é uma luta antiga, que vem lutando. Deputado, por gentileza. Obrigado, presidenta Rosângela Reis. Quero parabenizar o deputado Charles Santos por trazer novamente a esta comissão esse assunto. Realmente muito importante. Agradecer mesmo o deputado Charles, porque se arrasta há quase seis anos, deputado. E, deputado Rosângela Reis, essa discussão já foi assunto desta comissão numa visita presencial que nós fizemos, a pedido de minha autoria, no dia 26 de 4 de 2018. Estivemos presentes, em loco, lá nos residenciais, numa visita às obras dos residenciais de Ituiutaba 2 e 4. Temos, inclusive, aqui em nossas mãos o relatório elaborado por esta comissão. Muitas fotografias mostrando aqui realmente o total abandono, descaso, a depredação, falta de respeito com o dinheiro público. Encontramos lá os moradores, participamos de diversas reuniões, acionamos a imprensa muitas vezes para mostrar o problema e nos ajudar nessa provocação também, buscando a solução do problema. Aqui no relatório, consta que, vou tentar resumir apenas uns pequenos pontos, nós tivemos um problema lá nos repasses financeiros, que a primeira construtora é o global, que foi contratada pela Caixa Econômica Federal para a execução desta obra, e como os trabalhos não foram concluídos, foi necessário um processo de assinatura de um destrato. Então, esse destrato é um processo muito burocrático, demorou muito, e aí foi a Caixa Econômica, buscou uma nova empresa para a finalização das obras. Enfim, os contratos foram assinados pelos beneficiários em junho de 2016, junho de 2016, com a promessa de entrega das casas em dezembro daquele ano, 2016. O superintendente regional da Caixa Federal, Luiz Carlos Alves, explicou na época que, em vista dos problemas financeiros da construtora, para evitar um litígio judicial, poderia se arrastar por anos. Foi feito um destrato, porém, não resolveu o problema que está se arrastando por anos, são mais de cinco anos. Então, foi feito o destrato na época, aberta um novo processo licitatório, e no certame, concorreram oito empresas. Oito empresas. Enfim, não vou delongar com isso, mas isso se arrasta há muitos anos, houve, de fato, desistência das empresas, houve mudança dos valores para a execução da obra, nós precisamos de novos montantes de recursos, é uma argumentação da Caixa, a gente sabe que é válido, porém, a população, os beneficiários, não têm culpa disso. Isso não é problema dos beneficiários. O problema tem que ser resolvido. E por isso que nós retomamos aqui essa denúncia, na época, a prefeitura não enviou representantes para visita, na época, porque a prefeita Leandra, agora, muito atuante, combativa, responsável, competente, ela está acompanhando isso, e trabalhando muito para ajudar a solucionar o problema, muito diferente daquela época. Então, quero parabenizar tanto a prefeita Leandra, que está participando ativamente desses trabalhos, bem como também a Câmara de Vereadores de Ituiutaba, os seus vereadores trabalhando também no sentido de resolver essa questão. Então, são 800 famílias, 90% das obras concluídas, mais de 90%, com a promessa de entrega das chaves desde 2018, 2016, na verdade. Então, um verdadeiro absurdo, absurdo. Esse foi um sonho da casa própria, um direito fundamental, que se tornou um verdadeiro pesadelo. Então, estão lá as obras abandonadas, depreciadas, muito vandalismo, e a população não tem culpa de todo esse processo burocrático, que houve depredação, a Caixa Econômica é obrigada a conseguir novos aportes de recursos, porque houve mudança de preço ao longo de todo esse tempo. Mas a gente apela aqui, agradeço ao deputado Charles Santos, novamente, essa comissão, para que eles consigam vencer todo esse processo, em respeito a toda aquela população que sonha ali com a sua casa própria, que tem direito, e eles estão lutando legitimamente, já fizeram muitas manifestações, já participei de algumas, e que eles esperam que os órgãos competentes, a Caixa, o governo federal, que possam dar uma solução o mais rápido possível, porque realmente é um abandono, é um descaso inaceitável. Então, eu queria agradecer e dizer que nós estamos atentos, parabenizar os vereadores de Tuitaba, a prefeita Leandra, que, diferente da época, ela agora sim está lutando e ajudando. Eu acho que tem que ter um esforço mútuo do deputado Charles Santos, uma ação coletiva, e nós fizemos essa visita lá na época, denunciamos a imprensa, foi feito o relatório, tivemos a promessa da entrega das chaves, infelizmente não ocorreu, e o problema se arrasta até os dias atuais. Então, espero que haja aí uma mudança e a gente possa ouvir boas notícias aí da Caixa Econômica, no sentido de dar uma resposta àquela população que merece respeito e merece ter a sua casa. Enfim, agradecer e estar à disposição. Obrigado. Agradecemos o deputado Elismar Prado pelas suas considerações iniciais aqui trazidas importantes e aproveito para parabenizar a vossa excelência, deputado Elismar, pela sua atuação aqui nesta casa brilhante, esse deputado combativo, guerreiro, que tem lutado aí pelas causas da nossa população de Minas Gerais. Concedo a palavra ao deputado Fernando Pacheco para que faça suas considerações iniciais. Bom dia, presidenta Rosângela Reis, bom dia ao requerente da audiência pública, deputado Charles, bom dia, Elismar Prado. Eu estou aqui mesmo solidarizando com esse debate, essa discussão, para chegarmos a um denominador comum. Quero propor que ao final desse processo possamos fazer um movimento dentro da Assembleia, junto ao governo estadual, para interceder também junto ao governo federal. E nós iniciarmos, então, a solução desse entrave que se instalou em Ituritaba há mais de cinco anos, que está tendo prejuízos para os cofres públicos. Nós, como os fiscais, estaríamos agindo de forma efetiva no combate a esse desperdício e também na igualdade de oferecer às pessoas o seu tão sonhado, a sua tão sonhada casa própria. Então, quero ao final desse processo todo, o presidente Charles e também Elismar, somar forças com movimentos contínuos para levarmos isso via governo estadual e também estendendo a bancada dos deputados federais em Brasília para darmos soluções a esse problema. Era só isso, presidente. Agradecemos as considerações do deputado Fernando Pacheco. Registramos a presença da deputada federal Alê Silva. Está de forma remota. Seja bem-vinda, deputada, deputada atuante, deputada da nossa região do Vale do Aço. Ficamos honrados com a sua presença, deputada. Presidente, por gentileza, deputada Rosângela Reis, eu já tenho todas as informações inerentes a esses conjuntos habitacionais, está ok? Então, ao final, se a senhora puder me conceder a palavra, eu vou prestar as informações, ok? Ótimo, deputada. A solução já foi encontrada, então, no final, eu vou explicar, inclusive, está aqui presente a Cristiana Martins de Oliveira, que é uma das contempladas que tem vivido todo esse drama desde 2016 e ela nos auxiliou muito. Então, na oportunidade, eu vou esclarecer todos os detalhes. Ah, ótimo. Obrigada, deputada. Que bom que Vossa Excelência já está trazendo aí resultados para que nós possamos aqui dar esse encaminhamento e solução para esta situação que vem se arrastando ao longo dos anos. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até 10 minutos para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Eu concedo a palavra, nesse momento, ao senhor Edmar, vereador Edmar José Alves Machado, representando a Câmara Municipal de Tuiutaba. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Na pessoa de Vossa Excelência, Presidenta Rosângela, quero aqui cumprimentar todos os demais que estão nessa audiência pública. Quero agradecer os deputados que estão empenhados para a solução desse problema e, como alguns que me antecederam, já falaram e já se arrastam por mais de cinco anos. Gostaria de agradecer o deputado Charles Santos, do Partido Republicano, o qual eu sou vereador na cidade de Tuiutaba, representando esse partido. Tive o prazer de conhecer o deputado Charles Santos na campanha de 2020, o qual fizemos algumas visitas e o mesmo naquela oportunidade prometeu destinação de algumas emendas parlamentares, o qual já estão nas contas, já estão nos poderes públicos e nas instituições as quais ele visitou. Quero também agradecer a presença do deputado Elismar Prato, que sempre teve um olhar carinhoso para Tuiutaba, destinando várias e várias emendas em todo o seu período como deputado, tanto federal como estadual. Quero também agradecer os demais deputados estaduais que estão presentes nessa audiência pública, no intuito de estar ajudando e finalizando esta grande sonhada obra que é o sonho da casa própria de várias pessoas do nosso município. Quero também agradecer a deputada federal Alessilva, o qual esteve este ano em nosso município e eu tive o prazer de acompanhá-la em várias agendas e uma das agendas foi o pessoal do Novo Tuiutaba, uma vez que várias pessoas estavam acampadas que não sairiam dali enquanto não resolvesse a questão da moradia. E Alessilva naquela ocasião disse inclusive para a líder do movimento a senhora Cristiana que está conosco nesta manhã que iria atrás, não iria prometer nada mas correria atrás de informações o qual no dia seguinte ela já estava em contato conosco para passar as informações que já tinha naquele momento. Então quero agradecer a deputada federal Alessilva a qual me pediu naquele momento vereador de ouvidos de atenção a essas pessoas deste movimento. Assim eu fiz em todo o período porém infelizmente foram várias situações as quais a gente vai estar ouvindo mais pessoas que falarão com mais prioridade a questão principalmente as pessoas que estão aqui da Caixa Econômica Federal que vai estar explicando todos os quesitos o que aconteceu até hoje para que essas casas infelizmente não foram entregues as pessoas eu tive este mês no acampamento conversando com a senhora Cristiana o qual estava apenas ela e uma filha de 13 anos e ela disse vereador não tem condição eu permanecer aqui apenas eu e a minha filha de 13 anos já estamos correndo risco e alguns outros contemplados desistiram não quer permanecer mais aqui então a minha a minha realidade e a minha e o que eu posso fazer no momento é alugar uma casa onde eu não tenho nem condições vou deixar de comprar remédios contínuos que eu uso os quais ela me mostrou para pagar um aluguel onde ela poderia estar na sua casa sabemos que em todo esse decorrer de seis anos eu estou apenas 11 meses como vereador mas sou morador de Ituiutaba e acompanho todo este processo desde o seu início quando há cinco anos passaram nas redes sociais nos meios de comunicações jornais escritas televisão que o pessoal estava assinando o contrato e em 12 meses seria entregue às suas residências e já se passaram seis anos quase seis anos disso outra fala que eu quero trazer aqui para todos tantos os moradores os contemplados que são muitos mais prejudicados em toda essa situação temos temos também comerciantes que foram prejudicados pelas empreiteiras pelas empresas que vieram compraram materiais e enfim saíram daqui e deram calote também para os comerciantes locais então todo esse processo do conjunto habitacional Nova Ituiutaba 2 e 4 teve as pessoas que ali estão aguardando pelas suas moradias há anos e tivemos também vários comerciantes que tiveram prejuízos financeiros devido ao calote das construtoras então sabemos aí que o fio da minhada tudo começou através de construtora uma sai outra entra faz excitação sabemos que os valores que estão hoje para término das obras não são suficientes e quase o dobro é necessário para finalizar as obras mas nós temos que dar um ponto final nisso as pessoas estão aguardando se tem que vir recurso seja ele de onde for ministério da cidadania que venha o recurso que finalize essa tão sonhada obra e que seja entregue para as pessoas que estão aguardando ansiosamente há anos tenho dito muito obrigado senhora presidente um bom dia a todos agradecemos as considerações do vereador Edmar e sabemos aí vereador que a luta ela ela é de todos temos aí também o vereador Adilton José que há muitos anos está lutando por isso é uma grande liderança na cidade que nós possamos unir forças para poder ter esse resultado final para a comunidade de Ituiutaba que tanto necessita da moradia tanto necessita da casa própria então queremos aqui também registrar essa luta do vereador Adilton José pela ordem o deputado Elismar Prado pela ordem eu estou concedendo aqui para ele dois minutos para que ele faça o registro para que depois nós possamos continuar aqui as participações dos convidados ok presidente é muito rápido quero parabenizar também o deputado Alessilva contribuindo bastante nesse processo o vereador Adeilton Adeilton José que é o nosso parceiro em Ituiutaba tantas e tantas conquistas que nós levamos para o município junto com o deputado federal Alton Prado somos os deputados que mais levaram emendas recursos em todas as áreas em Ituiutaba quero dividir essas conquistas são muitos e muitos pedidos atendidos do vereador Adeilton José parabéns vereador e presidente eu tenho aqui uma informação do site de notícias que é o seguinte só para complementar a Caixa Econômica Federal definiu que a EF construtora limitada será a empresa responsável pela retomada das obras e a consequente entrega das casas dos residenciais 9 Ituiutaba 2 e 4 aos contemplados a atualização da informação foi feita durante a reunião remota realizada na tarde desta quarta-feira dia 2 às 14 horas com a participação da prefeita Leandra da secretária de desenvolvimento social Aleuene Guedes e dos gestores do programa de habitação do banco a Caixa informou que diversas empresas apresentaram propostas após o chamamento publicalizado sendo a mais vantajosa delas aprovada na última segunda-feira 31 após a aprovação foi feita a publicação do resultado no diário oficial da União nesta quarta-feira 2 da mesma forma deputado Charles Santos que tivemos a promessa lá em 2018 da entrega das chaves temos todos esses procedimentos que são informações da própria Caixa Econômica que está aqui na imprensa são informações públicas a gente espera que isso se concretize mesmo e que haja aí uma finalização dessa novela em respeito a todos aqueles mutuários os beneficiários ali que tem direito a sua casa própria só queria passar essas informações que são aí do site aí notícias tá e parabenizar novamente o vereador Ailton vereadora Deilton José muito obrigado parabéns por toda a tua ação e pelo trabalho também em defesa de todos os mutuários lá do presidencial né Ituitaba 9 Ituitaba 2 e 4 é isso presidente obrigado passo a palavra a senhora Cristiana Martins de Oliveira líder do movimento nova Ituitaba 2 e 4 bom dia a todos bom dia a senhora presidenta bom dia a todos quero agradecer porque a palavra que eu posso descrever agora é gratidão quero agradecer a deputada Alessilva que tomou conhecimento da nossa luta veio nos visitar pessoalmente tenho muita gratidão a ela ela não me prometeu nada não prometeu nada para os contemplados ela simplesmente trabalhou e trouxe pra gente esperança aquela esperança que já havia morrido né com esse tempo de espera eu fiquei eu fiquei acampada em frente ao canteiro de obras durante oito meses eu e a minha filha e alguns contemplados alguns contemplados saíram do movimento porque falaram pra eles que se eles permanecessem lá na luta eles perderiam a casa deles portanto todos foram embora com medo de perder a casa própria durante esses oito meses eu presenciei muita coisa a degradação das nossas casas a falta de interesse de muitas pessoas em relação a esses residenciais quero agradecer ao deputado Wellington Prado ao nosso vereador Edinho muito obrigado quero agradecer também a Bárbara Rufino que se manteve à frente dessa luta por muitos e muitos tempos eu tomei a decisão de vir porque não tenho condições de pagar aluguel todos podem perguntar mas você é nova porque você não arruma um trabalho seria outro sonho meu poder trabalhar tenho vários problemas de saúde por que que você não se aposenta porque eu não tenho condições de pagar o INSS autônomo pra ficar mais claro pra vocês o motivo pelo qual eu me retirei do movimento são os meus problemas de saúde que são espondiloartrose cervical espondiloartrose lombar hérnia de disco bico de papagaio fibromialgia atrofia renal crônica direita todos os diagnósticos eu tenho tomo vários remédios hoje eu tomo apenas um porque eu não tenho condições de pagar não tenho condições de comprar eu não tenho condições de comprar um colete um colar cervical que custa 38 reais que foi passado pelo médico eu não tenho condições de comprar uma cinta colete lombar pra colocar na minha coluna porque o meu dinheiro não dá eu tenho que comprar alimento pros meus filhos eu tenho que manter os meus filhos o que eu posso comprar é apenas um remédio que eu faço uso contínuo e como que eu sobrevivo eu ganho uma pensão de 420 reais não sou beneficiária de nenhum programa do governo não recebo bolsa família não recebo auxílio não recebo o bolsa merenda nenhum desses benefícios eu recebo fiquei oito meses acampada passei frio sol quente e orou muito a minha saúde demais inclusive tenho que retomar o meu tratamento não tenho condições de comer de pagar aluguel de comprar medicamento de uma vez só ou eu pago aluguel e dou comida pros meus filhos e fico sem o meu remédio ou eu pago um aluguel pra ter um teto pra eles e compro os meus remédios e vejo os meus filhos passarem fome como eu existem várias famílias são várias quando eu montei o movimento muitas pessoas iam pra lá pra se alimentar porque não tinham como muitas pessoas eu vi falando que estaria sendo despejada de suas casas porque não tinham como pagar aluguel muitas pessoas morando de favor pessoas doentes com medo de morrer e não realizar o sonho da casa própria tenho contemplados tenho Marisley tem Marilza tenho a dona Sônia tenho várias e várias famílias que realmente precisam dessas casas hoje a gente vê o que casas sendo degredadas casas sendo furtadas se você entrar dentro de algumas não tem pia não tem vaso não tem forro não tem fio não tem nada porque roubaram tudo a minha casa é uma delas quando eu vi a minha casa naquela situação eu entrei em desespero porque quando as obras teve início a obra estava 95% concluída hoje a obra não tem 80% mais e quanto mais demorar para essa obra ser retomada mais caros materiais de construção vão ficar e mais uma vez a verba não vai dar para terminar os residenciais e mais uma vez nós vamos ficar apenas com um sonho um sonho de um dia poder entrar na nossa casa eu agradeço a todos que estão nos apoiando em nome de Deus eu agradeço de coração agradeço a vocês por ter nos dado essa voz por estar vendo nosso sofrimento eu tenho fé em Deus que a gente vai sim conseguir entrar para nossa casa cristiana você está emocionada nós queremos aqui te agradecer pela sua participação aqui pelo seu depoimento de vida a experiência que você está passando no momento e aqui é o nosso papel na assembleia legislativa como eu disse também nas câmaras municipais nas comunidades e acessar também os órgãos principais para que possamos unir forças para dar uma solução a moradia é um direito um direito constitucional já foram realizados grande parte das obras é finalizar entregar a chave e constituir uma organização e eu tenho certeza como deputado Elismar colocou uma organização para que as coisas desenvolvam na comunidade as pessoas possam desempenhar a sua vida aí na comunidade que é o direito de vocês então eu quero aí te agradecer imensamente pela sua participação pela coragem de poder estar à frente também desse movimento que é importante que você aí assuma mesmo com as limitações financeiras você assuma essa frente junto com a comunidade então parabéns aí pela sua atuação e eu quero te agradecer a participação aí sua muito importante para trazer aqui e a sua situação não é única ela é uma situação que todos estão passando né aí ou a maioria está passando então que os órgãos se sensibilizem para que dê resposta e solução o mais rápido possível né no na conclusão dessas obras eu quero aqui passar para o deputado charles santos que tem aqui uma um registro aqui a fazer né do presidente da coab obrigado presidente eu gostaria de fazer o registro aqui antes apenas me solidarizar a cristiana porque ela representa uma das centenas de famílias prejudicadas em todo este atraso em todo este essa esse problema que vem se arrastando há tanto tempo e me solidarizar a você cristiana e dizer que pedimos a Deus aqui que o seu choro hoje de tristeza de dor o mais breve possível se transforme em choro de alegria tá bom esse é o nosso desejo mais sincero e aguardamos inclusive até aqui senhora presidente a manifestação da empresa que segundo informações existem relatos de que a empresa ECF vencedora da licitação ainda não assinou o contrato para a execução da obra seria importante também o manifesto da ECF e por fim senhora presidente para não tomar o tempo e deixar a participação aqui dos nossos convidados eu gostaria de fazer o registro do ofício de número 525 de 2021 que nos foi enviado agora há pouco do presidente Weber Dias Oliveira da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais COAB então ele relata o seguinte excelentíssimo senhor deputado Charles Santos com nossos cordiais cumprimentos agradecemos o convite para participar de audiência pública nesta casa com o objetivo de debater assunto de tamanha importância qual seja a efetividade de programas habitacionais aplicados pelo governo federal e outros órgãos do município de Ituiutaba Minas Gerais o município de Ituiutaba tem sido grande parceiro da história da COAB Minas ao longo dos anos fruto dessa parceria são os conjuntos habitacionais Ipiranga construído em 1968 Sol Nascente em 1981 e Carlos Dias Leite este último edificado em 2010 com 232 unidades habitacionais a COAB Minas trabalha intensamente para que essa parceria resulte no combate ao déficit habitacional mantendo canais de comunicação abertos para evitarmos que as unidades habitacionais sejam ocupadas indevidamente o forte trabalho social que a COAB Minas realiza aliado aos seus canais de atendimento tem minimizado os riscos de utilização indevida de seus imóveis tanto que nos últimos anos apenas uma denúncia foi realizada e devidamente apurada ele ainda informa que o trabalho de conscientização dos moradores de imóveis oriundos de programas habitacionais é fundamental para que a moradia própria cumpra sua função social por isso a COAB Minas se mantém atenta a identificar e adotar as medidas cabíveis quando do uso indevido dos imóveis edificados em seus programas habitacionais além disso mantemos estrita relação com municípios parceiros orientando e capacitando para nos auxiliar no combate ao déficit habitacional e em promover habitação digna às famílias mineiras por oportuno pedimos desculpas pelo não comparecimento presencial a esta audiência pública mas nos colocamos à disposição para continuar a debater o tema e encontrar soluções que atendam as famílias mineiras por meio de políticas habitacionais consistentes e duradouras atenciosamente Weber Dias Oliveira presidente da COAB então senhora presidente faço esse registro aqui assim como eu quero registrar também a dedicação a atenção da deputada Alê Silva também possivelmente a exemplo aqui do presidente tendo tantos compromissos na Câmara Federal tem tantas pautas importantes sendo discutidas debatidas votadas e a deputada está se colocando à disposição também para falar do tema então apesar de ter lido aqui o ofício e agradecendo a satisfação dada pelo presidente Weber seria tão importante tão pertinente a participação dele com a gente aqui hoje é uma pena ele realmente não ter participado conosco presencialmente muito obrigado presidente passo a palavra a deputada Alê Silva para que faça suas considerações bom dia presidente quero aqui agradecer de pronto ao deputado estadual Charles Santos que foi quem me convidou para participar desse momento aliás esse momento íncone porque enfim vamos poder anunciar a solução desse problema que já vem se arrastando desde 2016 quero ali também dar os parabéns para o nosso vereador Edmar Machado que no dia que eu estive em Ituiutaba e tomei ciência desse problema inclusive tomei ciência presencialmente ele me acompanhou até o local me explicou ele mais o nosso grupo de Ituiutaba o Max e seus amigos e eu pedi para ele abraçar essa causa de imediato ele abraçou e sempre se manteve ali junto com o pessoal nos dando e nos comunicando de todos os fatos locais a Cristiana essa grande liderança que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente naquele dia e também me explicou o seu drama e nós ficamos assim bastante sensibilizados e como ela bem disse eu não prometi nada mas eu não prometi nada além de trabalho eu falei com ela olha eu hoje é que estou tomando conhecimento desse fato inclusive eu não ia em Ituiutaba aquele dia eu digo o seguinte né que Deus ele sempre sabe muito bem o que ele faz eu deveria ter retornado para o Vale do Aço no dia anterior mas daí surgiu uma agenda com o ministro Tarcísio em Ituiutaba e eu tive que ficar né tive que postergar o meu retorno ao Vale do Aço então fui naquele compromisso e naquele compromisso eu encontrei um grupo muito bacana de Ituiutaba em que o Max né estava junto a eles e ele disse assim deputada eu preciso te levar num lugar para você conhecer um pessoal que está com um problema muito drástico um problema muito grave desde 2016 e eu fui lá me reuni com essas pessoas né o conselho que eu dei naquela época era de que eles não invadissem as casas porque daí nós ficaríamos sem argumentos nós ficaríamos sem defesa para continuar essa luta e eles nos ouviram tanto é que sempre houve uma preocupação muito grande aqui junto à Caixa Econômica Federal se essas pessoas estariam invadindo os imóveis para não eles não estão invadindo eles estão acampados logo na entrada então eles estão seguindo as nossas orientações orientações eles foram cidadãos eles foram assim muito seguiram todas as regras legais o tempo inteiro eles estavam só simplesmente eles queriam ser vistos eles queriam sair da invisibilidade e foi isso que nós fizemos com eles no dia seguinte a esse evento de Tuitaba que eu tive com a Cristiana eu vim para Brasília e me reuni na Caixa com o Secretário Nacional de Habitação né e ele me contou toda a história né diante da história que ele me contou naquele dia a conclusão que eu cheguei que infelizmente em 2016 alguém fez mau uso desse projeto para se alavancar politicamente e liberou esses contratos de adesão né contrato de contemplação dessas casas e nesse contrato disse que pelo menos 85% da obra estava concluída porém segundo o Secretário Nacional de Habitação e o até o próprio presidente da Caixa Pedro Guimarães que estava comigo nessa reunião eles me disseram olha infelizmente isso não é verdade na época não tinha 86% da obra concluída faltava imui faltava a obra de infraestrutura então não tinha como liberar esses imóveis porque faltava fazer toda a parte de infra que não aparece né então quer dizer eles se ocuparam em deconstruir as casas então as pessoas viam as suas casas ali pareciam até prontinhas mas faltava rede de esgoto faltava rede hidráulica faltava toda aquela obra que não aparece que fica no solo né no subsolo e aí começou todo aquele imbróglio né não podiam entregar as casas naquelas condições e aí também aparentemente houve algumas alguns indícios de fraude né de irregularidades nessa obra e muito e quase tudo aquilo foi judicializado quase tudo foi judicializado então eles tiveram que romper o contrato com a empresa que na época estava demandando nessa obra e não conseguiam publicar novos editais para contratar outra empresa porque sempre havia a disputa daquela empresa então foi tudo muito judicializado e aí infelizmente essas informações não chegavam a tempo e modo até os contemplados quando foi agora né em 2021 enfim enfim todas as ações judiciais né que envolviam essa obra aí de Tuitaba transitaram e julgar então quem perdeu alguma coisa perdeu quem ganhou alguma coisa ganhou a justiça definiu e autorizou a publicação de novos editais para contratar outra empresa para reiniciar a obra foi feito esse edital mas aí nós tivemos muitas limitações com relação a orçamento porque o recurso ele tem que sair do fundo nacional de habitação e já não tínhamos mais recurso nesse fundo para dar continuidade para retomar a obra e todos sabem da grande crise pandêmica que nós sofremos ano passado que se alastra ainda por esse ano o governo federal priorizou as vidas então para proteger as vidas teve que priorizar a saúde então boa parte dos nossos recursos aqui foi para a área da saúde para garantir um bom atendimento público às vítimas de covid também priorizou-se a manutenção dos empregos então o governo federal deu aqui fez uma série de programas para estímulo às empresas para manutenção de empregos exoneração de pôr de pagamento por aí afora e por fim o auxílio emergencial que teve que vir para as pessoas que perderam suas rendas durante o período de pandemia o nosso endividamento público ele foi a 101% do nosso PIB em outubro do ano passado como aqui todos sabem o país não fabrica dinheiro e o lastro da nossa moeda é endividamento público e se paga esse endividamento público como? com arrecadação e com novos endividamentos públicos e todo nosso orçamento todo orçamento do governo federal ele tem que ser aprovado aqui na Câmara no Congresso Nacional melhor dizendo lutamos muito Cristiana sabe disso Cristiana acompanhou nossa batalha aqui quase todos os dias nós aqui trocamos informações com ela com o meu assessor aqui de Brasília com o meu assessor de Patinga o Coronel Sten que inclusive está presente aqui na reunião várias vezes Cristiana nós tivemos a informação de que o novo PLN um projeto aqui do Congresso estaria aprovando o orçamento para reiniciar essa obra mas infelizmente devido a essas questões de endividamento público de orçamento e prova daqui prova dali às vezes não saía e nós ficávamos até bastante frustrados mas agora Cristiana enfim o PLN foi aprovado aqui quinta-feira da semana passada salvo engano prevendo aí um pouco mais de 3 bilhões de reais para o Fundo Nacional de Habitação onde devem ser reiniciadas todas as obras paralisadas referentes aos conjuntos habitacionais não só de Tuitava mas de outras cidades pelo país e para dar início a outro programa habitacional do governo que é a Casa Verde Amarelo e esse PLN ele foi aprovado aqui na quinta-feira de forma simbólica quer dizer todos nós concordamos tanto os deputados quanto os senadores o PLN 31 ou 34 não estou me lembrando muito bem ele prevê esse recurso aí para o MDR e aí assim que ele foi aprovado eu fiz novamente contato com o Secretário Nacional de Habitação vou até falar o nome dele aqui que fez contato o Alfredo e ele me disse o seguinte me mandou aqui uma mensagem que tão logo o Presidente da República sancione esse PLN as obras vão ser retomadas então a empresa vencedora já já né a empresa vencedora já está com tudo ok né é só realmente o tempo do Presidente da República sancionar esse PLN né desse orçamento ele chegar ao fundo nacional e a partir daí vir para o empenho né para autorização e a empresa reiniciar essa obra com relação a Cristiana falou muito bem né que a obra sofreu alguns danos né roubos furtos de alguns utensílios né como faz sanitário isso aí vai ser resolvido através do seguro tá Cristiana as obras realmente estão ficando caras isso é verdade né foi feito todo um novo orçamento sobre sobre essa obra então é realmente ficou bastante caro devido a essa crise pandêmica todo mundo sabe nessa nível de Brasil nível de mundo mas isso tudo já está previsto no nosso orçamento mesmo esses acréscimos então o que eu posso dizer a vocês é que nós vamos continuar com o nosso trabalho a nossa luta que bom que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais abraçou essa causa também quanto mais pessoas envolvidas quanto mais pessoas dando a paro quanto mais pessoas pressionando quanto mais pessoas dando voz a pessoas como a dona Cristiana eu tenho certeza que o sucesso estará garantido então deputada Rosângela Reis nossa presidente que hoje está aí à frente dessa demanda mais uma vez agradecendo o empenho da senhora mais uma vez agradecendo o empenho do deputado Charles Santos também mais uma vez pelo convite o empenho do nosso vereador eu acho que todo mundo aqui está provando que nós não somos apenas políticos mas que também nós trabalhamos e de fato nós estamos fazendo de tudo para corresponder às expectativas daqueles que nos elegeram e daqueles que efetivamente pagam o nosso salário e querem o nosso retorno em forma de trabalho então é isso hoje hoje é quarta o presidente ainda está em Dubai mas assim que ele retornar eu mesma vou a casa civil e vou conversar se ele puder me receber se não puder eu falo com a nossa ministra Flávia para que essa sanção ocorra o mais rápido possível e aí sim nós vamos fazer todo um trabalho de monitoramento junto ao MDR que ministra que gerencia o Fundo Nacional de Habitação e a Caixa Econômica Federal que também gerencia então pessoal é isso tá mais uma vez muito muito obrigada aliás eu quero deixar aqui um abraço ao Elton Prado que eu sei que é um vereador muito querido aí de Tuitava eu já o conhecia mas não tinha tido oportunidade de conversar com ele pessoalmente mas outro dia eu viajei com ele e ele é uma pessoa também assim fenomenal que também está muito atenta a tudo que acontece por aí e tem toda a minha admiração tá bom então é isso pessoal olha beijo para todo mundo fiquem com Deus infelizmente eu vou ter que sair da reunião que eu tenho que descer lá para o plenário daqui a pouquinho começa a sessão deliberativa aqui da Câmara então é isso qualquer coisa estou à disposição de todos tá ok olha beijo abraço tudo de bom para vocês deputada Alessio da Câmara eu tenho que descer muito importante a esta casa que ótimo que vossa excelência está abraçando mesmo esta bandeira de Tuitava e vamos abraçar aí outras bandeiras de outras cidades também vossa excelência que é uma deputada muito atuante e só corrigindo aqui E o deputado federal, o Elton Prado, é um deputado que passou aqui nessa casa, não é, deputada? E agora está também na Câmara Federal, aí em Brasília. Obrigada, deputada. Paz, presidente. Um abraço. E depois precisamos de conversar para que a gente possa também apontar outras situações no nosso estado e na nossa região do Vale do Aço, que nós temos lá também, no Vale do Aço, um grande conjunto habitacional ali no bairro Bom Jardim e Ipatinga, e que está parado também, deputada. Então, vamos levantar esse conjunto e outros conjuntos mais que foram iniciados e que ainda não terminaram. Mas V. Exª está trazendo excelente notícia para esta comissão. Obrigada. Passo a palavra ao superintendente regional do Triângulo Mineiro da Caixa Econômica Federal, representando a senhora Vera Lúcia da Silva Queiroz, que é o senhor Bruno Gomes de Oliveira. Pessoal, bom dia a todos. Me ouvindo bem? Sim, doutor Bruno. Estamos ouvindo. Bom dia. Bom dia, senhora presidente Rosângela Reis. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês no plenário. Em nome da Caixa Econômica Federal, aqui os colegas presentes, a Glaucia também e a Iara. Eu vou falar em nome de nós três. Eu sou o superintendente executivo de habitação no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A nossa abrangência são 69 cidades e uma dessas cidades é Ituiutaba. Desde que assumi aqui em abril de 2021, na primeira semana já estive neste empreendimento. Já conversei com a Leuene, que é a secretária de habitação e também com a prefeita. Antes de falar um pouco sobre empreendimento, eu quero cumprimentar cada um de vocês. Primeiramente, a Cristiana, que é a líder do Movimento 9 Ituiutaba. Saiba que nós da Caixa nos solidarizamos com tudo o que você disse aí e de todas essas pessoas que precisam de um lar e que nós estamos fazendo todos os nossos esforços para que essa obra seja retomada. Ao vereador também Edmar, da cidade de Ituiutaba. Ao deputado Charles Santos, que pediu essa audiência. Obrigado aí por essa oportunidade. Deputado Elismar Prado, que estivemos juntos esse ano aqui em uma reunião em Uberlândia. Ao deputado Fernando Pacheco. Agradecer também a deputada Alê Silva, tão atuante para que a gente consiga retomar essa obra de fato. Ao vereador Edilton José e a todos os demais aí convidados e todos que estão trabalhando em prol dessa retomada de obras. Acredito que depois dessa fala da Alê Silva, fica evidente que a Caixa Econômica Federal ela atuou pontualmente em todos os movimentos, em todos os momentos que foi oportuno em relação a esses processos de retomada. Para que todos saibam, o papel da Caixa em obras do Farc, do Faixa 1, é de manter aquela construtora que está operando. Caso ela não consiga entregar a tempo, a gente ainda pode fazer uma reprogramação daquela obra, faz um plano emergencial para que ela consiga sim entregar a obra. Ela não conseguiu, teve um fato superveniente. Ela adentrou naquele empreendimento e viu que tem um fato que não estava lá constando na engenharia. A gente pede uma suplementação de recurso ao FAR, porque muitas vezes ao adentrar ele verifica algumas coisas que não foi possível no momento em que fez a contratação. A gente obviamente verifica se não teve nenhum dolo da construtora original, que caso ocorra algum dolo da construtora original, a gente entra com a ação contra essa construtora. E a gente faz essa suplementação para que a construtora continue a obra. Tem a outra forma, que é o destrato com a construtora atual. A gente destrata com a construtora amigavelmente, na maior parte dos destratos, e propõe que a gente retome essa obra com outra construtora quando a gente identifica que a que está não está conseguindo atender o que a Caixa exige. E aí a gente parte para a última hipótese, que é substituir a construtora. Identifica aí a inviabilidade técnica de manter essas que tiveram aí, que foi citada, é o Global e Rezecon. E aí sim, a gente contrata uma nova construtora para retomar as obras. Dito isso, a Alê Silva já elucidou todos os fatos. Nós fizemos o que deveria ser feito ao longo desse ano de 2021, como dissem os senhores, estou aqui no segmento desde abril. E em setembro, resumindo tudo o que aconteceu, em setembro, na verdade a gente complementou, mas em agosto, no dia 18 de agosto, a gente enviou ao MDR para que este nos dê os recursos, o aporte de recursos, para que a gente retome essa obra. E como ela disse, foi aprovada essa PLN agora, precisa da sanção presidencial. E assim que houver essa sanção presidencial, nós vamos retomar essa obra. Porque, de fato, como bem disse o Elismar Prado, em 1 de 6 de 2021, nós publicamos no Diário Oficial da União que a construtora selecionada foi a EF. Então, a gente já tem a construtora definida, as notícias são boas para todos os moradores. Viu, Cristiana, que está aí representando o movimento, saiba que a Caixa Econômica Federal, ela atua fortemente em relação à retomada de obras e que ela não tem uma gestão sobre má fé ou má administração das construtoras contratadas. Elas são selecionadas criteriosamente após um chamamento público ou licitação, ou que seja contratação direta. Elas são analisadas com toda a engenharia da Caixa para ver se elas têm capacidade técnica, capacidade de risco, que a gente fala, de assumir aquele risco. Então, tudo foi feito conforme todos os trâmites pela Caixa Econômica Federal. Saibam que nós, como representantes da Caixa, temos ciência de tudo isso. Obviamente que os moradores, eles são prejudicados, independente do que houve ou quem é o culpado ou deixa de ser. Mas a importância dessa reunião é que a gente foque na solução. Não só desse empreendimento, mas de todos os empreendimentos como um todo. Saibam que a Caixa tem todo um script, toda uma normativa interna para acompanhar exatamente, em cada movimento, o que tem que ser feito. E neste empreendimento em si, 9.8, desde a minha gestão e antes da minha gestão, eu verifiquei, estudei todo o processo. E tudo que era cabível à nossa parte, ela foi feita. Então, deputada Rosângela Reis, presidente e todos presentes aí nessa reunião, eu quero deixar isso bem claro e me colocar aqui à disposição da Cristiane a qualquer momento em Uberlândia. A Leuene tem vindo aqui, quero ratificar o papel da cidade de Ituitaba para que a gente conseguisse essa retomada deste empreendimento. Desde a minha primeira visita, a Leuene disse e a prefeita Leandro, vamos retomar esse empreendimento, Bruno. Conte com a cidade de Ituitaba. E eu disse da mesma forma, conte com a Caixa Econômica Federal. Então, essa união de esforços possibilitou que a gente chegue hoje aqui no dia 17 de novembro para somente dar essa boa notícia que a gente está dependendo desse movimento. E para ficar ainda mais claro, quando a gente entra em questões de demorou tanto tempo, passou tanto tempo, em muitos momentos, a gente quando faz a nossa parte aqui, a gente depende de uma outra etapa, que é do MDR, que é o caso atual. Então, se a gente contar que desde o dia 16 do 8, então vejam que nós começamos em abril a atuar mais fortemente em relação a essa questão aí de alianças, de forças para a gente retomar esse empreendimento. E em agosto já enviamos diretamente para o MDR essa solicitação. Então, eu quero agradecer aqui a todos. Se tiver ainda alguma dúvida em relação a esse processo, eu me coloco à disposição. E, Cristiana, pode ficar feliz aí da forma que a deputada nos prometeu. Eu estou confiante que nós vamos conseguir, sim, de fato, retomar aí o mais importante, não só retomar essa obra, concluí-la. A F Construtora acabou de entregar um empreendimento, então, um fato para deixar vocês aí em relação a vamos contratar uma outra construtora, será que ela vai entregar? Obviamente que a gente não pode responder por uma empresa que contratamos. Porém, acabamos de entregar o empreendimento deles em outra cidade do Triângulo Mineiro, que eles concluíram e foi uma retomada. Mas esperamos que aconteça o mesmo, e vamos buscar fortemente que isso aconteça o mais rápido possível, está bom? Quero agradecer a todos aí. Um excelente dia. Agradecemos ao senhor Bruno Gomes de Oliveira pelas informações, considerações importantes aqui trazidas a esta comissão. Concordo aí plenamente, doutor Bruno, das ações que ainda faltam para fazer. E eu vejo que são questões burocráticas. É importante aí que, assim que houver essa liberação, nós já tenhamos aí um cronograma dessas atividades aí para que dê mais celeridade. Então, esse cronograma aí, acredito eu, que a Caixa pode apresentar e pode fazer para nós podermos aqui ter prazos nesta comissão, com informações, viu, deputado Charles? Para que nós possamos aí acompanhar todo esse trabalho realizado. E quero parabenizar pela luta de vocês, pelo profissionalismo de vocês da Caixa Econômica para a efetivação das políticas públicas no nosso país e no nosso estado de Minas Gerais, que são tão importantes para poder trabalhar aí em prol das pessoas e das famílias. convido agora a senhora Iara da Silva Razuki, advogada da Caixa, para que faça suas considerações. Doutora, se a senhora me permite... Sim? Eu já falei em nome dos três colegas da Caixa Econômica Federal, tá? Se me permite, eles estavam aqui presentes, caso seja necessária alguma pergunta, mas eu já falei aqui em nome da Caixa Econômica Federal em relação a esse processo. Nós estamos à disposição, caso queiram fazer algum questionamento, tá? Com o nosso advogado e nossa representante da engenharia. Quanto ao que a senhora disse em relação ao cronograma de obras, assim que o governo federal, né, fizer essa sanção, quando houver a sanção, for publicado e a gente tiver, de fato, a retomada aprovada, a gente pode sim informar para vocês qual que é o cronograma de obra, que dia que a construtora vai adentrar neste empreendimento e passar as demais informações que vocês nos demandarem. Estamos sempre à disposição. E acredito que essa sinergia nossa aqui é que faz isso, de fato, acontecer, né? Ótimo. E, doutor Bruno, o deputado Charles Santos gostaria de fazer uma pergunta. Muito obrigado, presidente. Doutor Bruno, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Me corrija se eu estiver errado. Nós temos informações que a empresa anterior, MDR, ela parou as obras por falta de recurso. E o senhor nos... Rezecon, o senhor diz? Perdão? O senhor disse MDR, a empresa anterior era Rezecon, correto? Ok, ok. Ela teve que interromper as obras por falta de recurso. E aí o senhor nos informa que a EF foi a empresa agora ganhadora da licitação. A Caixa tem, com certeza, é uma empresa, é uma instituição tão relevante, tão importante, ela tem diversos processos para acompanhar a execução dos contratos. O que a gente pode falar aqui para que a gente não tenha a repetição, uma vez que o recurso estiver disponível? O que a gente pode falar aqui de garantias para a população de Ituiutaba, de que a história não vai se repetir? Uma vez que a Caixa, com certeza, ela acompanha de perto todo esse processo contratual de execução também. O que a gente pode falar nesse sentido? Obrigado. Excelente a sua pergunta, deputado. E vai ao encontro do que eu disse anteriormente. Quando nós contratamos essa consultora, obviamente que é o melhor preço, mas ela tem que passar pelos critérios técnicos, que aqui está presente a nossa gerência de filial de engenharia, que tem toda uma equipe técnica para verificar isso. E nós aqui verificamos se ela tem capacidade de assumir este risco. Quando a gente diz isso, hoje ela tem capacidade, inclusive essa construtora atual, que é a EF, ela entregou um empreendimento, esteve presente até o ministro nessa entrega recentemente aqui no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba. Nós entregamos um outro empreendimento deles em outra cidade também aqui do Triângulo Mineiro recentemente. Então, o que eu posso dizer? A gente não responde, obviamente, por a construtora. Se ela não cumprir alguma etapa do cronograma, nós aqui, enquanto Caixa Econômica, vamos notificá-la, vamos mostrar que ela tem que cumprir o cronograma que a Caixa passou. Então, assim, a nossa garantia, vamos dizer assim, em relação a esse processo, é que nós fizemos, de fato, uma escolha pautada nos critérios técnicos, pautada nos critérios do chamamento público, e essa foi a construtora habilitada para assumir. E que, de fato, estamos confiantes que essa construtora vai assumir e entregar este empreendimento pelo histórico apresentado até então, pela expectativa, pelo fluxo de caixa apresentado por essa construtora, pelas garantias apresentadas por essa construtora para assumir este empreendimento. Senhora Presidente, muito obrigado. Obrigado, doutor Bruno. Agradecemos aí a participação do doutor Bruno, do deputado. Eu indago aqui aos convidados se desejam fazer uso da palavra para as considerações finais e para que depois nós possamos aqui apresentar alguns requerimentos nesta comissão. Com a palavra, o deputado Elismar Prado. Apenas agradecer a deputada Presidente Rosângela Reis, deputado Charles Santos, agradecer essa mulher guerreira maravilhosa, Cristiana Martins de Oliveira, líder do movimento 9, 8, 2 e 4. Agradecer também o Bruno Gomes, superintendente executivo da Caixa. A Caixa que é gestora não só dos programas de habitação, mas tantos outros programas do governo federal. Estivemos lá com o Bruno na superintendência da Caixa de fato este ano e ele também nos solicitou, porque a Caixa faz essa intermediação, mas, no fundo mesmo, o grande problema são recursos, deputado Charles Santos. Devido a todo o histórico de abandono, de atrasos, desse abandono das empresas, houve realmente muita depredação, vandalismo, e aí a necessidade de aportes, de recursos e de aditivos no orçamento da União para a retomada dessas obras. Inclusive, o deputado federal Ayrton Prado esteve também em Brasília, junto com os representantes moradores também, contribuindo nesse sentido, e ele está trabalhando muito da mesma forma para que a gente consiga esse aporte de recursos junto ao governo federal. Então, quero parabenizar, agradecer o Bruno Gomes, e eu quero aqui, deputado Rosângela Reis, é um minutinho, já que nós temos aí população de Ituitaba acompanhando, agradecer novamente nosso parceiro, vereadora Ayrton José, e dizer aqui de uma lista de trabalhos prestados realizados por Ituitaba, as nossas emendas, tanto minha como do deputado do Ayrton Prado. Hospital São José, ao todo, já foram 3,4 milhões de reais em três anos. O estádio municipal Júlio do Prado, 11 milhões, estamos avançando agora aí, com a participação, o trabalho fundamental da prefeita Leandra. A van para o transporte de pacientes com câncer, já entregue, a associação, o cemitério Parque da Saudade, um milhão para as obras, já foi feito, todo o muro, o acesso às vias, ficou realmente uma obra muito boa, melhorias internas, três ônibus escolares, isso foi lá em anos anteriores, viaturas para a Polícia Militar, academias ao ar livre, várias na cidade, o castra móvel, que nós já entregamos para a política de caos animal em Ituitaba, 92 mil para o sanatório Espírita José Dias Machado, já recebido, 150 mil para a PAI, também já pago, modernização e reforma do ginásio municipal Romão, vai iniciar as obras já em breve, um milhão de reais, reforma do ginásio Romão, 250 mil para a construção do ginásio poliesportivo da UFO e Ituitaba, Campos UFO e Ituitaba, construção do poliesportivo, a pavimentação da BR-150, 154, 154, um sonho, que todos sabem, desse trabalho fundamental, decisivo do deputado Elton Prado, ligando Ituitaba até Bastos, também 45 mil para a escola especial Risoleta Neves, materiais esportivos, já entregue, 273 mil, emenda de mentoria já pago para o Hospital São José, também, aquisição de equipamentos, 7 milhões de acordo da Vale, isso é um trabalho coletivo nosso, aqui da Assembleia, de todos os deputados, a cidade já recebeu 7 milhões do acordo da Vale, uma parcela, 100 mil reais para o combate à Covid em Ituitaba, já pago, 1 milhão e meio de reais para o Hospital São José, para a compra do tomógrafo, parabéns, é de Hilton José, nosso vereador que participou ativamente dessa conquista do tomógrafo para o Hospital São José, e tivemos uma articulação, contribuição também, com o senador Rodrigo Pacheco, que enviou uma emenda de mais 1 milhão e 400 mil, complementando todo esse valor. Enfim, recursos para academias, conservatórios, escolas, o Castramóvel, todo esse trabalho nosso, em parceria com o deputado federal Ayrton Prado, por isso eu digo aqui, nós somos os deputados que mais levaram recursos de emendas parlamentares para a história de Ituitaba. Eu digo que são recursos pagos, efetivados, trabalho realizado e já concluído para toda a população de Ituitaba. Estaremos muito atentos aqui para que finalmente inserce essa novela, esse absurdo, esse descaso dos residenciais Ituitaba, Nova Ituitaba 2 e 4, em respeito a todos aqueles mutuados. Estaremos de olho e daremos a nossa contribuição também. Parabéns a todos envolvidos. Um grande abraço Ituitaba, um grande abraço ao nosso parceiro, Adeilton José. Muito obrigado, presidente. Agradecemos a participação do deputado Elismar Prado e passo a palavra para as suas considerações finais para o deputado Charles Santos. Senhora presidente, deputada Rosângela Reis, mais uma vez, eu quero deixar de público aqui o meu agradecimento, consignar mesmo aqui a minha gratidão para com a comissão de assuntos municipais que trouxe hoje aqui esta oportunidade, dando voz à população e a todos os envolvidos nesta questão do programa habitacional em Ituiutaba. Quero fazer um agradecimento aqui pela dedicação, pelo acompanhamento constante à população, especialmente a esses atingidos por essa situação. É o vereador Edmar José, que participou conosco aqui. Quero fazer este agradecimento também de público aqui à nobre prefeita, dedicada à prefeita Leandra, que está atenta a essa questão. Nós tivemos a oportunidade de nos falar e eu tenho a plena certeza de que a prefeita, preocupada com a população, preocupada com essa questão, também está evidando esforços para que a população de Ituiutaba logo, logo tenha respostas a essa questão. Quero agradecer a todos que participaram conosco, dizer à população de Ituiutaba que continuamos e continuaremos atentos, dizer à população de Minas Gerais que estamos fazendo um levantamento de outras situações semelhantes. Eu acabei de falar agora com o vereador Fernando Mendes de Uberaba, senhora presidente, que também já nos relatou aqui, a senhora, se vossa excelência me permite, já encerrando, o vereador Fernando me passou aqui uma situação semelhante. Minha Casa Minha Vida, bairro Alfredo Freire, 4, Uberaba, cinco anos também, construído dentro de um APP, abandono da construtora. Então, são questões, situações recorrentes no estado de Minas Gerais. e gostaria de pedir à vossa excelência, sempre que tivermos oportunidade, trazermos este assunto, este tema à baila, porque a população não pode ficar sem esse direito garantido de habitação. Isso é direito constitucional, as pessoas têm direito. E o que não pode acontecer, digamos, esse calote, digamos assim, até por conta de algumas construtoras que assumem compromisso e, posteriormente, sequer vem aqui se manifestar, se pronunciar. Isso é complicado. Então, a Assembleia está aqui, a comissão está aqui de portas abertas para ouvir a população, mas também ouvir aqueles que estão diretamente envolvidos, são as construtoras e assim por diante. Quero agradecer mais uma vez, colocando à disposição, agradecendo ao deputado Elismar Prado pela sua combativa atuação também, todo o triângulo. Quero agradecer aqui a Vossa Excelência por esta oportunidade e desejar sucesso a todos. Muito obrigado. Faço a palavra à senhora Cristiana Martins de Oliveira, que é líder do Movimento Nova Ituiutaba 2 e 4, para que faça suas considerações finais. Cristiana está ouvindo? Sim. Nessa fase final, Cristiana, nós vamos dar três minutos aos demais. Tudo bem. Quero agradecer a todos vocês que nos deram oportunidade, que nos deram voz, que nos tirou dessa invisibilidade. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, segundo vocês, por essa oportunidade, por estar nos ajudando a realizar nosso sonho. Esse sonho que já vem se arrastando há seis anos. Muito obrigado. Obrigada, Cristiana. Tem mais alguém, mais algum convidado que gostaria de fazer as considerações finais? Senhora Presidenta? Sim, Edmar. Gostaria que, em nome da Câmara de Vereadores de Itoitaba, na pessoa do nosso presidente, Renato Moura, agradecer o empenho de todos, agradecer o Poder Executivo local, a prefeita, o qual já esteve em Brasília também várias vezes a esse respeito. Enfim, como a nobre vereadora, Alê Silva, disse, vai ser concretizado. Então, ou seja, temos que realmente tomar o mais rápido possível essas obras. Uma vez aqui, lembrando as palavras do nobre deputado Elismar Prado, o percentual que já está concluído as residências. Porém, infelizmente, algumas residências que já estavam com 90% de conclusão, visivelmente, olhando essas residências, não tem nem 40%. Então, se não tomar o mais rápido possível, essas residências que já estavam lá com 80%, 90% de construção, ela vai chegar a zero. Então, ou seja, muito bom que tudo isso está quase pelo seu fim, pelo seu término e essas pessoas terem as suas moradias dignas que lhes são de direito. Muito obrigada a todos. Obrigada. Presidente, só agradecer o vereador Bruno Banana também acompanhando, o vereador de Tuitaba, Edmar José, muito obrigado, e o nobre vereador Bruno Banana, grande vereador também, nos acompanhando. Ótimo. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Obrigada. 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 Sobre a mesa, dois requerimentos aqui apresentados de autoria do deputado Charles Santos. O deputado que este subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao tenente coronel Valdir do Santos Teixeira, comandante 54º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, em Tuitaba, pedido de providências para que seja realizado policiamento preventivo nos bairros 9 Tuitaba 2 e 9 Tuitaba 4, com o objetivo de garantir que os conjuntos habitacionais inacabados na região não sejam invadidos nem depredados. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 10.825 de 2021 de autoria do deputado Charles Santos, deputado Elismar Prado e deputada Rosângela Reis. Os deputados nos termos regimentais sejam encaminhados a Bruno Gomes de Oliveira, superintendente executivo de habitação da Caixa Econômica Federal, pedido de informações sobre o cronograma de retomada das obras e a entrega dos imóveis referentes aos programas habitacionais Nova Ituiutaba 2 e Nova Ituiutaba 4 no município de Ituiutaba. Passo a presidência em votação ou requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para o deputado Elismar Prado para que eu possa apresentar requerimento de minha autoria. Pois não, deputada Rosângela Reis, na apresentação de requerimento de vossa autoria na mesa. deputado, quero aqui apresentar o requerimento 10.826 de 2021. A deputada que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alínea A do regimento interno seja encaminhado à Caixa Econômica Federal em Ipatinga pedido de providências para que seja agilizada a retomada das obras inacabadas dos conjuntos habitacionais. Bom Jardim Veneza II após a aprovação no Congresso Nacional de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para a conclusão de obras de moradias inacabadas. Em votação requerimento os deputados e a deputada que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento devolvo a presidência à deputada Rosângela Reis. Agradeço aí o deputado Elismar Prado pela votação do nosso requerimento agradeço também deputado Charles Santos e como eu disse há muitos outros conjuntos habitacionais no estado de Minas Gerais e vamos unir esforços para que nós possamos acionar um grande movimento desta comissão para poder trazer esses recursos e finalizar essas obras porque tanta gente precisa de moradia a moradia já foi iniciada é aportar os recursos necessários para essa grande política pública e social. agradecemos a todos os convidados que participaram desta audiência pública agradeço também os deputados aqui até a presente hora puderam estar aqui presentes participando deputados atuantes cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados convoca os membros para a reunião extraordinária do dia 24 do 11 de 2021 às 10 horas determina a labratura da ata e encerra os trabalhos e encerra a presença a presença a presença E aí 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 E aí